Sei que teu silêncio faz mover os corações Silêncio de profeta fala mais que mil canções Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 21º dia dos 28 dias com o Papa Bento XVI. No dia de hoje nós vamos falar sobre uma nova forma de martírio, o martírio da ridicularização. O católico de hoje tem de estar preparado para o martírio. Não o martírio do derramamento de sangue, mas o martírio da ridicularização. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 21º dia dos 28 dias com o Papa Bento XVI. Essa é uma das frases que eu mais gosto do Papa Bento XVI. O católico deve estar preparado para o martírio, mas não o martírio do derramamento de sangue. O martírio da ridicularização. É claro que nos dias de hoje acontece muito derramamento de sangue. Aconteceu na Nicaráguas, e muitos sabem disso. Um bispo foi condenado a mais de 20 anos de prisão. E eu fiquei feliz quando eu encontrei o governo dos Estados Unidos. Talvez não o presidente, mas autoridades dos Estados Unidos cobrando. Cobrando. Cobrando esse governo totalitário. Parece que o Vaticano também já começou a interferir. Um bispo preso? Padres presos? Que isso? Em alguns lugares do mundo acontece o derramamento de sangue. Mas o martírio mais comum é o martírio da ridicularização. A primeira estratégia das pessoas para querer desencorajar você a viver uma vida santa é ridicularizar o seu comportamento. É assim que acontece. A pessoa não quer imitá-lo. Ela não quer imitá-la porque é difícil, mas traz a felicidade. Essa é a beleza da santidade. Essa é a beleza dos ensinamentos da igreja. Guarde, guarde, guarde. Uma vez eu ouvi, se não me engano, foi do professor Felipe Aquino. Não é frase minha. Eu penso que foi do professor Felipe. Os ensinamentos da igreja são árduos, mas eles não decepcionam. É isso que o Papa está dizendo. Os ensinamentos da igreja são árduos, mas eles não decepcionam. E as pessoas que não querem viver uma vida árdua, uma vida difícil, uma vida exigente, o que é mais fácil? Dizer que ela não quer viver uma vida árdua e exigente ou ridicularizar você que está vivendo? Então, muitas vezes, você vai ser ridicularizado. E esse é o primeiro martírio. Uma pessoa, ela passa por três fases até ela chegar à santidade. A primeira fase é a ridicularização. Pequenas zombarias. E muitas vezes até a preguiça, o desânimo no caminho. Mas muitas pessoas, elas vão ridicularizar. Depois do segundo passo, as pessoas vão ser indiferentes. Ah, ele não muda, ela não muda. Deixa ele, deixa ela com essa mania. Um dia vai passar. É, está todo dia na igreja, mas não vive, não coloca em prática. Ué, nós estamos na igreja porque nós queremos colocar em prática. Nós queremos mudar. Igreja não é lugar para pessoas perfeitas. É, vai na igreja e faz as coisas erradas. Ué, a igreja é para pessoas imperfeitas. Para pessoas que querem seguir a Jesus, mesmo tendo dificuldades. Primeiro é ridicularizado, depois é ignorado. Ah, não muda, deixa ele do jeito que ele está vivendo, ela do jeito que está vivendo. Aí depois você alcança a terceira característica, o terceiro grau, que é referência. Essa pessoa, ela se torna referência. Quando alguém tem um problema, vão procurar você. Quando alguém precisa de um conselho, vão procurar você. Quando uma pessoa não sabe o caminho a seguir, vão procurar você. Vão procurar o senhor e a senhora. Referência. Referência moral. Referência de sabedoria. Como que o mundo está carente de pessoas que são referências? Pessoas equilibradas, não a ponto de serem extremamente impulsivas, nem de serem totalmente covardes. Pessoas que têm a fibra e têm o toque do Espírito Santo para saber a maneira correta de agir. Se você, em algum momento da sua vida, presta atenção, se em algum momento da sua vida, você tiver a oportunidade de carregar um pouco a cruz de Jesus e ser coroado de espinhos em nome dele. Vai doer, você vai sofrer, mas agradeça. Porque esta é a união, este é o leito nupcial, espiritualmente falando, entre o esposo, que é o próprio Cristo, e a sua esposa, que é a igreja. Existe todo relacionamento, todo casal, ele tem um leito, um local nupcial. Nós também temos um local de íntima intimidade com o Senhor. É a cruz. Na cruz, nós nos unimos a Ele. Por isso, não apenas sofra, sofra unido a Jesus. Quando você sofrer, diga a você mesmo, Deus me dá uma graça especial de me unir a Ele. Em poucas palavras, quando você carregar a sua cruz, for ridicularizado por causa da fé. Pessoas santas que me dizem, padre, eu mando o vídeo, as novenas para o meu filho, para a minha filha, para o meu irmão, para o meu irmão, e pessoas da família, as pessoas brigam e não querem receber. Olha, não jogue, não jogue, não vou falar todas as palavras que vão se ofender, mas é palavras da Bíblia, não jogue joia aos. Se a pessoa não quer, faça a sua parte, envia uma vez, convide para vir na igreja, mas um dia ela vai sentir saudades, um dia essa pessoa vai sentir falta. Porque uma pessoa, quando ela se acostuma com água suja, ela vê água limpa e ela pensa que a água boa é aquela que ela está tomando. Então, querido irmão, querida irmã, carrega a sua cruz, não sozinho com o Senhor. E tenha certeza, depois da cruz, que pode ser a ridicularização, vem a ressurreição. Nós somos da igreja, do crucificado que ressuscitou. Ninguém ressuscitará sem passar pela cruz. Carrega a sua cruz com serenidade e com sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te fortaleça. Eu tenho as minhas, vocês não podem carregar por mim. Você tem a sua, infelizmente o padre não pode carregar. Mas unidos, um rezando pelo outro, nós nos fortalecemos. E lembre, tudo passa. Só Deus é para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sei que teu silêncio faz mover os corações Silêncio de profeta fala mais que mil canções Todo chão que recebeu, teu beijo e teu andar Vive em santa espera por aquele que virá Canta forte a humanidade Aos ouvidos de Deus chega a sua voz Dando graças por ti, João Paulo Pela paz semeada entre nós Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti Tu és Pedro, fundamento da paz Pedra que Deus te abençoe a nossa paz Pedra que não se quebrou Homem que não se curvou És em Cristo nosso bom pastor Pra sempre cantarei Pra sempre cantarei As maravilhas que Deus realizou em nós Pela força do teu jeito de amar Pedra que se enfermeceu Homem que aponta o céu Se tu vai saudades deixarás So que o teu silencio move sempre os nossos cuores Silencio de profeta fala a mais de milha canções E só que recebe o teu abraço e os teus passos Vive na santa tesa de aquilo que virá Canta forte l'umanidade All'ascolto de Deus arriverá Graças a te Giovanni Paolo Per a paz se minata tra noi Per sempre cantero Lembravile que o Signore ha fatto em te Tu sei Pietro Fundamenta de paz Pedra que non se esbaco Homem que non se viego Se in Cristo nostro buon pastore Per sempre cantero Per sempre cantero Le meraviglie que o Signore ha fatto em noi Per la forza del tuo modo d'amare Piedra e tenereza sei Piedra e tenerezza sei Uomo che mostra il cielo Se tu vai ricordo Lascerai Oh Pai Oh Pai Oh Pai Oh Pai Ah, 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 ah